Bom gente, nós vamos falar agora sobre magnetismo. O magnetismo, ele tem tudo a ver com os ímãs. Todo mundo já deve ter brincado com os ímãs aí. Quando é criança, aqueles ímãs que a gente tira de brinquedos, de alto-falantes, né? Ou de peças do computador. E convém ressaltar aqui já que ímã se escreve dessa forma. Com um acento agudo aqui e um tiozinho no A. Vejo muita gente escrevendo essa palavra de forma errada. Então o magnetismo, ele tem a ver com os ímãs. O magnetismo, ele é o efeito que existe nos ímãs, ok? E eu vou contar um pouquinho de história para vocês. Porque é sempre bom a gente conhecer de onde veio o magnetismo. Quando ele foi descoberto. Por quem ele foi descoberto. Para a gente entender melhor essa matéria que é muito interessante. O magnetismo, pessoal, ele teria sido descoberto na China há mais de dois mil anos. Dois mil anos atrás. Só que a versão que vigorou por muito tempo sobre a origem do magnetismo, a descoberta, melhor dizendo, desse fenômeno, diz que ele veio, que ele foi descoberto na Grécia. Embora a gente saiba que hoje há relatos ainda mais antigos na China. Os relatos da Grécia, eles remontam a uma cidade chamada de Magnésia. Essa é uma das teorias da origem, da descoberta, melhor dizendo, do magnetismo. É uma cidade chamada de Magnésia. E aí vocês já percebem pelo nome da cidade que já tem a ver com o magnetismo. E nessa cidade, Magnésia, haviam pedras que tinham essa propriedade de serem ímãs. Elas atraíam ou repeliam, afastavam umas das outras. E também podiam atrair alguns materiais ferrosos, alguns materiais de ferro. E nessa cidade tinha muito dessas pedras que, por existirem nessa cidade, essas pedras eram chamadas, e são chamadas, de magnetita. São as magnetitas, as pedras que existiam na cidade da Grécia de Magnésia, embora existissem também em muitos outros lugares do mundo. E essas pedrinhas, elas têm as propriedades magnéticas. Elas conseguem, elas funcionam como se fossem ímãs. Então, por essas pedrinhas se encontrarem muito nessa cidade de Magnésia, é que existe o nome de magnetismo. Essa é uma das teorias. A outra teoria também diz que surgiu na Grécia, só que através de um pastor de ovelhas, chamado Magnus, que um dia estava com seu rebanho passeando no meio do campo, e ele tinha um cajado cuja ponta era de ferro. E um dia ele colocou esse cajado entre duas pedras, e o cajado atraiu essas pedras, e aí ele descobriu essa pedrinha e deu o nome dela de magnetita, porque ela tinha essa propriedade de atrair esses materiais ferrosos. E aí, então, de acordo com essa teoria, o magnetismo viria não da Magnésia, não do fato de ter sido descoberto nessa cidade, mas porque foi descoberta por um homem, um pastor, chamado Magnus. Então, essas são as duas teorias principais aí, que dizem respeito ao nome magnetismo. De onde veio o nome magnetismo? Veio de uma cidade, que originou o nome da pedra, ou veio de um nome de um pastor? A teoria mais aceita, pelo menos a mais difundida, é a primeira, tá ok? E a palavra imã, ela vem do francês, do francês, e significa, olha só que interessante, a palavra imã no francês, ela significa amante, porque o imã, ele era considerado a pedra do amor. Por que a pedra do amor? Porque o imã e o ferro, eles se atraem, então, é como se fosse um casal apaixonado, e como se fossem amantes. E por isso, as pedras magnéticas, como a magnetita, elas passaram a se chamar imãs na França, e esse nome pegou e acabou sendo usado em vários outros países do mundo, como no nosso Brasil. Então, aí está a origem dos nomes do magnetismo e a origem do nome imãs. Ok, pessoal? Então, essa é uma aula só introdutória, só uma introdução histórica sobre a origem dos nomes, onde esse fenômeno magnetismo teria sido descoberto, que como a gente sabe hoje, na verdade, os relatos mais antigos vêm da China, mas o nome magnetismo veio certamente da Grécia, ou por causa da cidade de Magnésia, ou por causa do pastor Magnus. Ok? Então, só uma historinha, só para vocês terem essa breve introdução e atiçar a curiosidade de vocês, nas próximas aulas a gente vai estar tratando mais sobre esse belo fenômeno, que é o magnetismo.